Por que a gente tem esse desencontro entre a grande demanda que existe, os números estão aí, os números gritam, e na prática, para algumas pessoas, essa demanda não é representada para algumas pessoas? Porque é o seguinte, Sante, os profissionais que são especialistas em georreferenciamento e certificação, esses 16 mil profissionais aí que a gente citou, por cerca de 16 mil, pouco menos de 16 mil profissionais credenciados para fazer georreferenciamento e certificação, são profissionais técnicos. E os profissionais técnicos, comumente, eles têm um grande trauma profissional neles. Profissionais técnicos. E mais ainda, o cara que é especialista para fazer georreferenciamento e certificação, o cara que estuda posicionamento no GNSS, ajustamento de observações, cartografia, topografia, um monte de topografia, cara, esse cara é um profissional altamente técnico. E o profissional altamente técnico, ele tem um grande trauma. Qual que é o grande trauma do profissional altamente técnico? Ele é um cara que, por ele ser altamente técnico, ele executa um serviço de grande valor, um serviço altamente técnico, um serviço robusto para aquele cliente, um serviço que utiliza equipamentos robustos um serviço que utiliza posicionamento pelo método RTK, posicionamento relativo e estático, posicionamento stop and goal. Ele utiliza posicionamento através do sinal de satélite ali. E esse cara, ele executa um serviço de grande valor e acaba sendo um serviço custoso para o cliente, um serviço de alto valor para o cliente. E ele é um profissional altamente técnico que, na faculdade, no curso técnico, na pós-graduação, no curso de aperfeiçoamento, o que quer que seja, ele não aprende a vender aquele serviço altamente técnico que ele aprendeu a fazer. Então, ele tem dois efeitos colaterais, dois efeitos colaterais. Efeito colateral número um. Cara, é o que você falou, eu sei fazer o foguete, ele constrói o foguete, mas, primeiro, ele não consegue nem encontrar, ele não consegue encontrar quem quer comprar o foguete. os profissionais credenciados para fazer o geofrenciamento e certificação, eles não conseguem encontrar, os 16 mil profissionais credenciados para fazer o geofrenciamento e certificação, eles não conseguem encontrar os proprietários de imóveis rurais, dos 8 milhões de imóveis rurais que precisam desse serviço. O cara não consegue encontrar, ele não consegue dar match. Isso é marketing e venda, isso é saber vender, isso é saber fazer uma análise de mercado para saber quem é o meu cliente, o que é que ele pensa, quais são as dores, quando eu consigo rastrear, quando eu consigo entender o que é o meu cliente, eu consigo rastrear ele. E segundo efeito colateral, cara, eu executo um serviço de nível técnico tão alto, tão alto, tão alto, que eu não consigo mostrar para o cliente o valor daquilo ali. então eu tenho um alto valor, eu tenho um alto valor, só que eu não consigo mostrar para o meu cliente aquilo ali. Ou seja, acaba tendo uma inconsistência entre valor e preço. Valor e preço. E aí para você conseguir vender esse serviço, qual é a alternativa que muitos profissionais fazem? É a alternativa de diminuir o preço para conquistar o cliente. Cara, se você tem como método abaixar o preço para conquistar o seu cliente, você está fadado a você ser muito impactado pela prostituição do mercado. porque você baixa o preço, o seu concorrente vai baixar o preço também. Você vai encontrar alguém que vai cobrar mais barato que você. Não importa quem você seja, alguém vai cobrar mais barato que você. E se você tem como método cobrar mais barato para conquistar o cliente, cara, daqui a pouco você vai estar pagando para fazer o serviço. Você vai baixar o preço, o cara vai baixar, vai cobrar mais barato. Você vai baixar, aí que entra, aí que entra que a gente fala, que algumas pessoas não entendem, mas eu quero que agora você entenda o que a gente chama competição por preço. É o leilão ao contrário. Quem dá menos? Quem dá menos? O desconto, né, Santi? O desconto é o imposto que o profissional que não sabe fazer marketing, ele paga por ele não saber mostrar o valor do serviço dele. Você paga o imposto, que é chamado de desconto. O doutor João fala, ó, eu quero um desconto. Você não sabe o que fazer. Você começa a tremer, e aí você fala, não, eu vou dar um desconto de 10%. Aí o doutor João fala, não, eu quero menos, porque fulaninho cobrou metade do que você cobrou. E aí você começa a sofrer com esse efeito colateral. Você ser um profissional altamente técnico, você ser um profissional altamente técnico, e você não sabe vender aquela habilidade técnica que você tem. Tá? E aí, Santi, e aí, Santi, que entre a você que está assistindo aí a live, e está querendo saber onde é que eu entro e que eu não sou credenciado para fazer georreferenciamento e certificação. Cara, o cara que é especialista em georreferenciamento, ele só tem dois caminhos, ele tem duas saídas. Ou uma terceira que é estafadada ali a prostituição do mercado, né? Que é aprender a vender. Você precisa aprender a vender, você precisa fazer marketing e venda, você precisa entender como é que a Coca-Cola vende, você precisa entender como é a metodologia de marketing da McDonald's, da Apple, do Congo Rural, você precisa entender como é a metodologia de marketing do Congo Rural para você não baixar o seu preço. Você precisa entender isso. Ah, Murilo, lá, Santiago, eu não sou o cara de vendas, eu não quero aprender a vender. Tudo bem. Você tem que ser sócio de um cara que sabe vender. Você tem que fazer parceria, você tem que ser sócio do cara que vai complementar a deficiência que você tem enquanto profissional. Ninguém precisa saber tudo, né, Santiago? Mas se você não sabe tudo, cara, se um não é o cara que complementa você. E aí que entra você que não é credenciado para fazer o meu aprendizado de certificação. Pessoal, tem 16 mil caras aí, provavelmente, a grande maioria deles não sabe o que é gatilho mental, não sabe o que é quebra de objeção, não sabe a diferença de valor e preço, não sabe os cinco passos para você quebrar a objeção do cliente, não sabe mostrar a transformação do cliente, não sabe fazer marketing e vendas. Eles precisam de você.